Estamos de volta com o tema precocidade, agora a gente vai falar um pouco de intelectualidade com o professor Eduardo Benzatti. A gente tem algumas perguntas de telespectadores no nosso Twitter. A Fernanda Nascimento, ela perguntou qual que é a principal diferença entre uma criança superdotada e uma criança precoce? É, como eu estava lhe dizendo, acho que esses limites acabam variando muito, de que ponto de vista que está sendo observado, quem é que está falando, se é área psi, se é área cultural, a gente precisaria ver isso com mais cuidado. Essa questão, como eu lhe disse, da precocidade, a gente acredita que tudo aquilo que está sendo feito fora do tempo, que a gente acredita como normal, seria algo precoce. Já o superdotado, me parece que é aquele que vai além em alguma área, então parece que seria essa precocidade potencializada, potencializada, então superdotado no xadrez, o superdotado na matemática, parece que é uma questão mais específica. Também tem muito essa questão de medir QI, também é uma parte aí da neurociência que gosta disso e consegue identificar precoces e superdotados, né? É uma questão complicada aí de responder também. Tá. A Raquel Seixas, ela falou que a filha dela tem seis anos e que ela sabe fazer muita coisa que ela própria não sabe. Você acha que isso é natural? Ah, então, aí precisaria ver quais são essas coisas, né? Ela provavelmente deve estar falando de tecnologia, de... Com certeza, com certeza, né? Eu também tenho uma sobrinha que, assim, é muito precocemente, né? Sabia mexer em coisas do aparelho celular que eu não sabia, né? Precisa ver do que a mãe está falando. Mas eu acho que independente de saber isso, né? A gente pode entender que o que ela está querendo dizer é exatamente isso, né? Está ficando abismal, muito distante, né? Essa diferença geracional. As crianças estão, como a gente já falou, tudo que a gente já falou aqui, né? Aprendendo essas tecnologias cada vez mais rápido, né? E assim, nos distanciando, né? Fazendo que a gente se distancie dessa ideia, né? Mas eu acho que hoje é bastante normal o que ela está colocando. Você acha que as crianças, elas podem estar mais espertas nessa nova geração ou você acha que elas estão mais maduras? Ah, então. Também uma questão minha, uma opinião minha, né? Mais espertas, né? A maturidade, ela pressupõe outras coisas, né, Bárbara? Ela pressupõe vivência, experiência, né? Isso as crianças não têm, exatamente por serem criança, né? Então, assim, eu acredito que é a questão da esperteza, de estarem mais percebendo. Talvez o cérebro ter áreas ativadas, né? De forma mais precoce, mas maturidade, não. Tá. Professor, a gente já está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você desse uma explicação final sobre o que você acha que é a infância e como você acha que ela vai ser no futuro. É, tá bom. Então, eu gostaria, então, de aproveitar esses últimos instantes, né? Para lembrar uma coisa que eu acho que é importante, sempre quando a gente discute um tema, né? E lá na etimologia, no significado da palavra, né? Infância vem do latim e quer dizer não fala. Então, nesse sentido, até o uso dela não é um uso, digamos assim, muito correto, né? Porque, ao rigor da palavra, a infância deveria terminar após a fala. E a gente já colocou aqui, na verdade, ela se estende, né? Até essa questão aí da pré-adolescência tal, né? Então, assim, o que eu penso, Bárbara, assim, essa questão do futuro está sempre em aberto, está sempre colocado, né? Eu acho que, assim, que nós, como adultos, a gente vai ter que refletir sobre, né? Que infância que nós estamos construindo, porque quem constrói isso é o mundo dos adultos, né? É a questão, enfim, do consumo, é a questão da tecnologia, é uma questão dos educadores, né? Que infância, eu acho que a questão poderia ser colocada, que infância que nós queremos para o futuro, né? É como trabalhar com essas pessoas, né? Com essas, como já se disse na pedagogia, com essas criaturas, como trabalhar com elas, para que elas sejam, né? Bons e felizes adultos, né? Mas sem perder o tempo, como eu disse, da brincadeira, o tempo lúdico, aquilo que vai ser, de certa forma, né? Cobrado no futuro, né? Acho que essa é a grande questão, né? Sejamos otimistas. Que bom, tomara, né? Bom, esse foi o Planeta SPM, com a participação especial do professor Eduardo Benzatti. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E obrigada também para você, telespectador, que mandou perguntas no Twitter. E até o próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.